Salve, amigos! Eu estava aqui pensando nessa situação mundial, nessa pandemia, na luta que está tendo a Itália, nas privações aqui nos Estados Unidos, nas dúvidas e angústias dos meus amigos brasileiros, e sinto pelas notícias, pelas informações, e não informações facebookianas, mas de jornais, de fontes seguras, de que o governo brasileiro não está consciente do que está acontecendo. E algumas pessoas, alguns membros da sociedade economicamente alta também não. E me ocorreu uma grande preocupação em relação às pessoas humildes, às pessoas que não têm com quem contar nesse momento. Eu estou aqui num quarto, no meu quarto, em Nova York, com todos os meus recursos, com os meus livros. No Brasil, as pessoas também estão em suas casas ou em seus apartamentos, mas é aquela multidão de gente que não tem com quem contar. Vocês sabem, quem me acompanha, eu sou um homem de palestras, de conferências, de artigos, de livros, de muitas aulas, muitos anos de aula. Portanto, eu sou um homem da palavra que fala e que escreve. Mas eu não gostaria de deixar uma mensagem, neste momento pelo menos, em relação a tudo isto. E me veio, já ontem, uma música, a letra de uma música, escrita por Garoto, Vinícius de Moraes e Chico Buarque, chamada Gente Humilde. Eu vou oferecer a vocês, meus amigos, com todo carinho, peço desculpa pelas minhas falhas musicais, mas é com carinho imenso por todos vocês, sobretudo para a grande massa de brasileiros que foi excluída de todos os recursos e condições mínimas de sobrevivência e agora, neste momento de luta. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar igual a como quando eu passo no subúrbio eu muito bem vindo de trem de algum lugar e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima aqui há um lar pela varanda pela varanda flores tristes e baldias como alegria que não tem onde encostar e aí me dá uma tristeza no meu peito feito um despeito de eu não ter como lutar eu que não creio peço a Deus por minha gente é gente humilde que vontade que vontade de chorar e aí e aí ‎